Música Ai amiga, eu vou te contar, viu? Tô com uma expectativa boa pra esse carnaval, desculpa, arranjou um boi bacana. Ai amiga, tomara e viu que é carnaval, a gente precisa beijar, né? Ai eu acho. Então rapaz, se liga com tanta maurina que você... Ah, pera, 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 pera. Ana Célia, Ana Célia do YouTube, do YouTube. É ela? Ana Célia? Olha a tela, amigo. Vamos encostar agora aí mesmo, vamos encostar agora. Boa noite. Ai, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. É, esse perfume é jequitinho. Só pode ser, meu amor. Ai eu fico apaixonado. Hum, que cheiro, meu pai. Minha sabão em pó ou amaciante? Eu trocaria todos os brilhos desse carnaval só pra contemplar o olhar seu. Eu moro na linda. Eu trocaria todas as luzes dessa folia. Tem uma remela aqui no seu olho, ó. Posso lhe dizer uma coisa? Claro. Jesus, ele tem um plano na sua vida, querida. Qual é, meu amor? Eu faço parte desse plano e nós dois vamos ser felizes juntos. Eu digo sim. Jesus tem um plano na sua vida, você sabia disso? Para. É sim, claro que é. É você pegar essa roupa e botar mais longa. Tá faltando um pedaço da roupa. Tá merda, garoto, vai. Mãe, quero ir embora. Pera aí, amiga. Pera aí, eu tô no romance. Ah, tá no romance. Tá casada já. É carnaval. Ah, então tá. Vai ficar com ele? Vou. Sai, sai. Quero ir embora. Não, 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 não.